Hoje é o dia mundial de combate ao câncer, viu? Em Presidente Prudente, a população pode fazer exames preventivos de graça. Os atendimentos são realizados no Hospital Regional do Câncer. Quem tá por lá é o repórter Rubens Nakato, tá acompanhando tudo. E conta pra gente, Nakato, quais exames podem ser feitos aí no mutirão? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. É uma atividade bem bacana sendo realizada aqui no estacionamento do Hospital Regional do Câncer, em Presidente Prudente. Tem aferição de pressão, tem também teste de glicemia, orientação nutricional. Tem muita coisa legal aqui pra população com o objetivo do quê? Da prevenção. É por isso que eu tô aqui com a enfermeira do Hospital do Câncer, a Patrícia. A gente tá vendo toda essa atividade aqui, tem bastante gente esperando pra fazer exame, justamente pra promover essa questão da prevenção, né? Boa tarde. Isso, boa tarde. E essa prevenção que é realizada é muito importante pra população. Porque se você tem um diagnóstico precoce, o tratamento, né, é muito eficaz. Então, esse tipo de mutirões, peço que a população, né, venha, participe mais na sua cidade, no seu bairro, né, nas UBS, porque prevenção, assim, é tudo. Então, a gente procura fazer esse tipo de atividade pra população buscar mais. Estimular mesmo, né, Patrícia? A gente sabe que o pessoal tá fazendo todos esses testes aqui, já já também tem exame urológico e já tem dermatologista aqui também fazendo exames, tudo de graça pra população. Isso, tudo de graça. Já tá sendo realizado os atendimentos, tá? Da dermatologista, até as 15 horas. Às 13h30, a urologia vai tá fazendo atendimento. Já temos bastante homens. Os homens também, né, é difícil, tem vergonha, tá? Mas procura, porque você, né, descobrir precocemente se tem alguma coisa, o tratamento é muito eficaz. Então, homens, não fiquem com vergonha, venha, procure a gente, vai no seu posto, da sua cidade, do seu bairro, tá? E a gente sempre vai tá promovendo esse tipo de atividade. Tá certo, Patrícia. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, vocês viram, né, Casa Grande? Tem o pessoal aqui, ó, são estudantes de uma universidade aqui de Presidente Prudente, né? Tem uma equipe multidisciplinar aqui do curso de enfermagem, nutrição, farmácia, enfim. É uma atividade bem bacana mesmo pra que a população possa vir até aqui, realizar esses exames que são práticos, simples, né? E sair daqui mais tranquilo. Afinal de contas, cuidar da saúde, ainda mais de graça. Do jeito que a gente tá vendo aqui, é muito melhor, né, Casa Grande? Exatamente isso. É importante mesmo, pessoal, fazer o preventivo pra evitar problemas no futuro. Caso tenha algum probleminha aí na sua saúde, já detecta no começo. Aí o tratamento fica muito mais fácil e muito menos traumático. Só pontuando aí, pra quem não sabe, o Hospital Regional do Câncer fica colado à Santa Casa. É de fácil acesso, tem transporte público, tem tudo ali muito fácil pra você chegar. Então, não tem desculpa, viu? Aproveita e segue a risca, é o recado que o Nakato trouxe pra gente. Valeu, Nakato, pela participação ao vivo de Prudente aqui no nosso SBT Interior.